Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e hoje nós estamos aqui para mais um tema sobre educação infantil. Mais um tema importante para você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso aí nesta área, vai usar esses conhecimentos para educação infantil. Hoje nós vamos falar das ações pedagógicas com crianças de 0 a 4 anos. Que ações que o professor vai realizar na sala de aula ou que devem ser realizadas na sala de aula para crianças de 0 a 4 anos. Esta fase que, segundo a nova perspectiva educacional advinda da LDB 9394-96, são também, assim como a parte de alfabetização de conhecimentos mais teóricos relacionados aos conhecimentos humanos, ao conjunto de conhecimentos que a humanidade produziu, é também uma fase muito importante. Segundo os teóricos mais importantes deste setor, nesta nova fase da LDB advindas de 96 para cá, que substituiu a LDB anterior, a 5.092-71, aquela que relacionava a educação ao tecnicismo, aqui nós temos uma perspectiva de educação que vai ocorrer desde que a criança nasce. Aliás, muitos teóricos vão dizer que desde o útero a criança já está aprendendo alguma coisa, relacionada ao universo sonoro, ao universo de percepções em geral. A partir do momento que a criança nasce, nós já vimos isso em aulas anteriores, a criança vai adquirindo novos conhecimentos na medida em que ela vive, em que ela se relaciona com o outro, com a mãe, enfim, com o mundo. Então, em função disso, as ações pedagógicas que vão se desenvolver neste período são muito, muito importantes. Elas vão direcionar a criança no universo da educação formal que vai vir após esse período. Então, vamos lá. Qual a função, primeiro, da educação infantil? A função da educação infantil é exatamente possibilitar a convivência das pessoas, é possibilitar a vivência em comunidade. Isso significa dizer que uma criança, quando entra na escola, deve deixar de ser egocêntrica, egoísta, do ponto de vista teórico, para inserir o seu mundo, a sua vida, num mundo objetivo em comunidade. É uma perspectiva positivista? Sim, é uma perspectiva positivista. Mas você que tem essa visão do positivismo como uma coisa ruim, etc., essa linha teórica, aqui, em relação ao que prega a questão da LDB, ao que prega os documentos formais, infelizmente, ou felizmente, não sei, está relacionado a esse universo. Então, a perspectiva é de inserir a criança no universo, em comunidade, passar todas as funções. Ora, por que isso ocorre? Nós temos que colocar na cabeça de uma criança, isso sim, Marx vai chamar de ideologia, porque aqui eu sou bombardeado, às vezes o cara vai falar, mas você é positivista, não, você é marxista, você é do PT. Não, eu não sou nada disso, eu sou professor, e preciso passar uma informação para vocês. Então, do ponto de vista da ideologia, a criança vai receber uma ideia de que viver em sociedade deve ser aprendido desde pequeno. Assim como outros valores, como não roubar, não jogar papel no chão, e esse não jogar papel no chão está meio falho, né, intimamente. Está certo? Pega esse papel aí, por favor. Então, o que que acontece? Todos esses valores devem ser aprendidos para que a criança possa viver em comunidade, tá? Aprendendo o quê? A respeitar, acolher, celebrar a diversidade dos demais, que são temas bem atuais, né? Então, qual a perspectiva de se viver em sociedade hoje? É também a chamada diversidade. Você viver em comunidade significa você fazer as coisas de maneira a aceitar as possibilidades do outro enquanto cidadão, certo? Então, todos esses valores devem ser aprendidos, devem ser colocados desde pequeno para que a criança vá entrando nesse universo. O que mais? Sair da perspecção exclusiva do seu universo pessoal, do seu mundo, porque quando a criança nasce, nós que já estudamos o desenvolvimento infantil, nós sabemos que, em determinado momento, a criança é, sim, egoísta. Ela acha que o mundo é dela tudo o que faz, que rola, que acontece, acontece em relação à sua percepção de mundo. E ela deve aprender, aos poucos, que não é assim. Viver em comunidade é melhor, tá? Assim como ver o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais. Ou seja, aos poucos, a educação infantil, neste período de zero a quatro anos, deve fazer com que a criança deixe de ser egoísta, do ponto de vista próprio, de percepção do mundo como algo seu, algo que ela compreende e não os outros, e passar a viver em comunidade, compreender as perspectivas também em relação ao outro. Isso significa ser mais tolerante, ser mais compreensivo e atender os princípios de viver em comunidade, ok? Esta é a função da educação infantil neste período, tá? Bom, isso implica no quê? Isso implica em uma profunda aprendizagem de cultura. Presta atenção. Aprendizagem de cultura através de ações, experiências e práticas de convívio social que tenham solidez. Aqui, obviamente, que nós encontramos um problema porque nós temos no Brasil uma educação que ainda falha em determinados momentos ou que não é acessível a todo mundo. Correto? Então, vejam, para inserir a criança na comunidade, ela de zero a quatro anos deve receber elementos, receber informações que vão fazer com que ela aprenda a viver desta maneira. Se ela não consegue fazer isso, é porque a escola falhou em determinado momento. Correto? Então, para que isso ocorra, é preciso que a aprendizagem esteja imbricada numa cultura que vá ensinar isso também. Então, significa dizer que ela não tem como ela aprender apenas na escola. Ela vai aprender na escola e, a partir do momento que ela aprende na escola, ela vai desenvolver isso na sua comunidade e, assim, sucessivamente, nesse processo cíclico de preparação do aluno para a comunidade e a comunidade exercer aquele papel que o aluno está aprendendo. Se isso não for desta maneira, vai haver uma distorção e é capaz deste aluno aprender uma coisa na escola e não viver isto em sociedade. E aí, a sociedade vai moldá-lo de outra maneira. Certo? Então, é preciso que a gente pense sobre isso. Experiências e práticas de convívio social na sociedade, obviamente, que tenham solidez, constância e compromisso, possibilitando à criança internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que sua comunidade construiu ao longo da história. Então, é importante. a criança aprende na escola o que ela vai viver em sociedade e na sociedade ela vai desenvolver aquilo que supostamente ela aprendeu para viver socialmente. Se ela aprende uma coisa e não vive isso socialmente, óbvio que ela não vai vivenciar aquilo que ela aprendeu. Então, isso tudo está relacionado à educação infantil de zero a quatro anos. E a aprendizagem? A aprendizagem se dá através do conhecimento de outras culturas. Quando eu falo outras culturas, nós estamos falando de outra cultura de outro país, outras culturas do nosso próprio país. Então, funciona assim. A nossa LDB trabalha com a perspectiva que, primeiro, eu construo o conhecimento a partir do meu meio social, do meu ambiente social. isso significa aprender as coisas culturais da minha comunidade. Então, a escola deve preparar o currículo para que uma criança aprenda as coisas da sua comunidade primeiro e depois de outras comunidades. Só que, aprender as coisas primeiro da sua comunidade, extrapolar para outras culturas, conhecer outros universos, outras coisas, vai ampliar o seu universo de conhecimentos e fazer com que aquela noção que nós vimos agora há pouco aqui de viver em comunidade também se amplie. Eu não posso querer que as outras comunidades sejam iguais à minha, mas a criança tende a pensar desta maneira. Então, a comunidade deve preparar os elementos, a escola, desculpa, preparar os conhecimentos para que essa criança aprenda os conhecimentos locais primeiro e depois amplie isso para outras culturas, tá? Das narrativas tradicionais e contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da, preste atenção, literatura, da música, da pintura e da dança. Então, primeiro eu vou verificar a literatura relacionada à minha comunidade, ao meu bairro, à minha cidade, ao meu estado e depois culturas de outros países. Vou dar um exemplo. Se o Bumba, meu boi, é prático, é próprio da minha comunidade, eu aprendo isso primeiro, mas depois eu vou, sei lá, aprender o Boia Serra, os tambores lá do estado do Maranhão, as danças folclóricas da Bahia, de Minas Gerais, a folia de reis do estado de São Paulo, eu vou aprender outras culturas que são importantes para quê? Para que eu possa ampliar o meu conhecimento e assim possa conviver sem preconceitos. Porque é que muita gente acha que falar bonito é falar de acordo com a sua região e a região do outro fala feio. Não, a região do outro fala diferente da minha. Então, é preciso que a criança tenha esse tipo de conhecimento para que ela não desenvolva o chamado preconceito. preconceito significa um pré-ajuste de alguma coisa em relação a outra. É um conceito que eu tenho já arraigado e que vai fazer com que os outros conceitos sejam ruins, não sejam bons. O certo é o meu. Isso acontece muito com a linguagem, com a cultura, quando você pega pessoas ignorantes, quando eu falo ignorantes, pessoas que ignoram o que o outro produz e acham que o que ela produz, o que a sua região produz, o que o seu estado produz é mais bonito, é melhor, e o outro é feio. Certo? Então, preste atenção. Veja que há uma sequência lógica aqui do que nós falamos até agora. Primeiro, nós temos que ter a concepção de como deve ser a educação. A educação deve fazer, isso deve ser colocado como principal. a criança deve viver em comunidade, ela deve aprender a viver em comunidade. Esta aprendizagem se dá a partir do momento em que eu coloco para a criança elementos culturais e vou ampliando esses elementos culturais através do que? Da literatura, da música, da pintura e da dança. Isso deve ser ensinado na escola. Somente um professor formado tem condição de aplicar isso aqui. Somente aquele que tem essa perspectiva de educação consegue aplicar isso aqui em termos de conhecimento para os seus alunos. Ok? Outra coisa. O mundo material e simbólico se oferece à criança. Presta atenção. O mundo material, aquilo que ela vê, que ela toca, que ela pode pegar, que ela pode exemplificar de maneira prática e simbólico, aquilo que está no mundo das ideias em relação à dança, idioma, fala, tudo isso do mundo simbólico, se oferece à criança através das pessoas, da cultura, dos alimentos, da natureza. Porque é que nós falamos, por exemplo, quando alguém come carne de cachorro, nós achamos isso nojento, nós achamos, temos dó do animal, porque não faz parte da nossa cultura. Na nossa cultura aqui do Brasil, comer aranha caranguejeira é nojento. Não se come aranha caranguejeira no Brasil, mas em outros países, sim, não se come escorpião no Brasil. Escorpião é um bicho peçonhento, que deve estar longe, que deve ser tratado com inseticida no Brasil. Essa é a ideia que as pessoas têm a respeito do escorpião. Não só do escorpião, mas do escorpião, da aranha. Já em outros países, escorpião e aranha são elementos, alimentos, que vão ser oferecidos diariamente, fazem parte do cardápio das pessoas. Na China, no Camboja, no Vietnã, as pessoas comem aranha, escorpião. Então, veja, o mundo material e simbólico se oferece à criança através das pessoas, da cultura, dos alimentos, da natureza. comer um bife de carne de vaca é muito natural para nós. Para os indianos, causa repulsa, assim como causa repulsa em nós, comer carne de cachorro. Nós não comemos carne de cavalo, mas, pasmem, somos um país que exportamos carne de cavalo para outros países se alimentarem. Não faz parte da nossa cultura, do nosso universo material e simbólico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da LAConcurso. Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí ou do professor Bodão ou da professora Marcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20%, apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então, clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total. Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas do professor Marcia Gil. Investimento, apenas R$ 80,00, dois professores, prazo de acesso, 60 dias e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, está certo? Cargo horário 84 horas, atualmente, digo atualmente, por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter alguma atualização e esse módulo recebe todas as atualizações, todas as atualizações durante esse período. Quantidade de aulas, 109 horas. Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Tchau.